Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00, links na descrição. E fala galera, Xerbe Naratas, e mais um vídeo pra vocês aqui da nossa carreira de possibilidades que ninguém usa praticamente aqui no The Journey no FIFA 17. Então galera, muitos de vocês aí tem colocado nos comentários, Xerbe, coloca o Alex Hunter como goleiro e vê como é a carreira, como zagueiro, não sei o que. Então, decidi atender ao pedido de vocês, e hoje que eu reiniciei minha carreira, na verdade eu fiz outra conta aqui e comecei, pra gente tá vendo aí como é que é, se tem realmente como fazer isso, que muitos estão afirmando que tem. Então hoje a gente vai descobrir, eu já vou começar aqui o jogo e volto naquela parte que o técnico lá fala sobre as posições. Bora molecada! Então gente, tamo aqui, como vocês podem ver, a gente tem a opção de atacante, ali tem de meia, tem ponta direita e ponta esquerda. Eu tô tentando apertar pra baixo aqui, ó, pra ir lá no rumo do gol, mas não dá, véi, não dá. Então gente, se alguém ficar falando pra vocês aí que tem como jogar de goleiro, de zagueiro, é mentira, não tem como. Muita gente tem comentários e tá falando que tinha jeito, gente, não tem, ó, a prova tá aqui, ó. Não tem como jogar de goleiro. Se tivesse, ia ser até legal, né, encher até um vídeo de goleiro aqui e fazer com o Hunter também. Mas então, já fiquem sabendo aí que não tem como jogar de goleiro. Então, muito obrigado aí pela audiência, tamo junto, até a próxima e eu fui!